Música funk E aí meu mano, meu nome é Anderson Sá E aí, Didi Gil Beats Pensa que não sei tua atitude Tá querendo algo comigo Deus que me ajude, que me dê saúde Devo tá correndo o perigo Desse jogo louco, sou ambicioso Vai cheque em cima da dama Aposta tua fit, então vê se capricha Deus siga, depois não reclama E o nosso encontro é de bate-pronto Confronto é inevitável Tu fica olhando sempre me julgando E eu continuo estável Já sei o teu papo, isso é fato Batendo sempre nessa tecla Galando baixinho, jogando charminho Querendo pregar uma peça Que ligado sapato é amor bandido Cachorro querendo a cadela Não perco de um medo, vai ser compromisso A bela querendo a fera E o nosso gol vai ser o tipo do lance Da dama com o vagabundo Então não reclama, vem pra minha cama Vai, ela tem pra todo mundo Que ligado sapato é amor bandido Cachorro querendo a cadela Não perco de um medo, vai ser compromisso A bela querendo a fera E o nosso gol vai ser o tipo do lance Da dama com o vagabundo Então não reclama, vem pra minha cama Vai, ela tem pra todo mundo Pensa que luto, sei tua atitude Tá querendo algo comigo Deus que me ajude, que me dê saúde Devo tá correndo perigo Desse jogo louco, sou ambicioso Vai cheque em cima da dama A porta tua fit, então vê se capricha Deus siga, depois não reclama Que o nosso encontro é de bate e pronto Confronto é inevitável Tu fica olhando sempre e me julgando E eu continuo estável Já sei o teu papo, isso é fato Batendo sempre nessa tecla Galando baixinho, jogando charminho Querendo pregar uma peça Que ligado sapato é amor bandido Cachorro querendo a cadela Não perco de um medo, vai ser compromisso A bela querendo a fera E o nosso gol vai ser o tipo do lance Da dama com o vagabundo Então não reclama, vem pra minha cama Vai, ela tem pra todo mundo Que ligado sapato é amor bandido Cachorro querendo a cadela Não perco de um medo, vai ser compromisso Com a bela querendo a fera E o nosso gol vai ser o tipo do lance Da dama com o vagabundo Então não reclama, vem pra minha cama Vai, ela tem pra todo mundo